E é isso aí, mano, o tempo não tá aquele solzão hoje, tá com o clima meio de chuva, mas ainda não caiu água, tá ligado? Então, até cair água, vamos curtir um pouquinho. É isso aí, né, mano, o molecada ficou em ano, né? A gente já teve essa idade aí um pouco mais novo e sabe como é a vontade às vezes de... Às vezes nem de ter, né, velho? Às vezes apenas de pilotar, mano. Às vezes quando eu tinha essa idade que eu era mais novo, mano, eu só queria dar um pião nas motocas, tá ligado? Tinha medo, né, lógico. Eu queria ter uma. Posso mentir, né? T a gente até quer ter, mas a vontade maior mesmo era pilotar, sentir a aceleração, adrenalina. Inclusive a primeira 600 aí que eu pilotei realmente foi a minha, porque eu tinha medo de andar em moto dos outros aí, tá ligado? Não me faltou oportunidade, né? Já chegaram a jogar a chave na minha mão, aí só faltou coragem, mas... E o meio já aconteceu alguma coisa, né, não? Vamos dar uma acelerada. E é gostoso demais, velho. Às vezes dá medo, tá ligado, mas faz parte. O pior é que na hora de eu pilotar a moto, né, até você aprender, quando você tá pilotando uma 600 cilindrada ou mais aí, é você ter a noção de espaço, velho. Eu acho que isso aí é essencial. Eita preula! Sustou, velho. Isso é louco, mano. Dá pra brincar hoje assim, né, mano? Manda mais de 200, hoje eu não tô com o equipamento de segurança aí ideal, tá ligado? Eu queria ter colocado, mano, aí dá pra abusar um pouco mais que o normal. Tchau! Tchau! Amém.